A cidade tá um caos e cá estamos nós novamente com Dead Rising 4 Jovem, sim, esse jogo onde a gente mata muito zumbi, arranca muito sangue e joga demais Eu sou um grande fã da franquia e se você também, se você quer ver mais vídeos, já taca o dedo nesse dedão aí Porque a série tá muito bolada, já estamos bem avançadinhos aí Deixa eu só pegar uma Exo Armadura aqui, porque é o seguinte, meu objetivo ali é, eu tenho rumores pra cumprir aqui Quando é rumores assim, normalmente é boss e o meu objetivo é aqui Então nesse vídeo a gente vai pegar a Exo Armadura que fica aqui Já estamos bolados Só que pra melhorar, olha o que eu achei aqui embaixo nessa lojinha aqui, ó Cadê? Saio da minha frente Tem pouco tempo Olha o tamanho da espada gigante que tem aqui, ó Eita porra, então a gente vai dar um corre, porque eu queria... Eu queria pegar o boss com isso aqui, mano Vamos ver se eu consigo, peraí, se eu correr por aqui, ó, não vai dar tempo acho que chegar lá não Mano, olha o tamanho, olha a horda de zumbi, véi Caguei pra hora de zumbi, é só isso aqui, ó Pode vir, ó Aqui, ó Ai, é grave Oh my god Você tá maluco, véi Muito, mano, muito bolada a armadura, né? Eu acho que não vai dar tempo de chegar no boss assim, não Olha e dá pra pegar Dá pra pegar o parquímetro, ó Nossa, isso é muito legal, meu Deus Essa extra armadura é muito divertida, mano Já estamos em nível amarelo já Eu queria muito otimizar ela, fazer ela começar a durar mais tempo Até mais pra frente a gente consegue, né? Aqui, ó Aqui, ó Assim, ó Deu um carro dando palo ali Ah, uma pena que não vai dar pra chegar no boss, mano Eu acredito que é boss, né? Normalmente essa marcação é de chef Ah, muito triste Vamos ver É isso, é inteligente E meio nojento Deu tempo O que deu em você? O inferno é letal Dói até os ossos Ah, é de fio de natal Ah, mano Vai ficar tendo diálogo, véi Não vai dar, mano Ah, foque Ah, que pena, véi Deixa eu ver aqui Eita, nóis E eu achei que os zumbis eram chaves Nossa Nossa, que porcaria de arma, mano Ah, mano Minha armadura tá mó legal, véi Não gostei de arma, não O papai não é o sádico É o nome desse vilão aqui Bicho feio da porra Ai, ai Eu tô tomando choque aqui do que, meu Deus do céu Aí eu tô tomando choque da parede Bugou o jogo Ai, que hora legal pra bugar, hein Joguinho cacete Uma porra do papai noel me atacando Caramba, você dá sorte porque você não Ah, garotão Um abraço Humanos contra armas No chance Caralho Queria deixar aqui uma arma boa Yeah Beleza Então vambora Vencemos o maníaco Ok, sempre tiver uma barra vermelha Então uma caveirinha vermelha É um maníaco Por aqui tinha um carro E agora a gente vai fazer a próxima missão Tá A água, galera É isso que eu tava procurando, não Deixa eu beber aqui Eu não tava procurando água Eu tava procurando qualquer coisa Oh, meu Deus do céu A água, filho A única coisa desse jogo Tá sendo pegar os itens, mano Tá bem difícil Tá bem complicado Porque um botão faz tudo Tem que ajeitar a câmera Em ângulos bizarros, né E tal Eu acho que é o único defeito Que eu diria nesse jogo aqui Porque eu vou te falar Que ele tá muito divertido, mano Cadê? Esse é o carro que eu tinha visto por aqui Meu objetivo é ali, ó Na amarelinha Deixa eu ver se esse carro aqui é entrável Acho que é Ah, não é não, mano Eu acho que não tem carro entrável por aqui Bom, vambora, vai Tem evento por aqui Evento é sobrevivente Ai, eu preciso salvar os sobreviventes, mano Eu não sei Vamos ver se vai fazer a diferença Senão na próxima eu... Ah, não, não, não Gente, eu não tenho resistência contra tiro, mano Peraí, deu certo ainda Vale a pena, meu reflito Vambora Tomei muito dano Mas ficou alguma coisa por aqui, ó Vamos ver o que ficou Hum, metadeador é interessante Granada é interessante Beleza E a pistola calibre 50 é interessante Vai ser legal brincar com ela Ok Agora, cadê o meu machadão? Eu não faço... Não, não, tá aqui, beleza Beleza, ó Deu tudo certo até Não foi tão ruim, não Vambora Ué, mas destrua? O que é pra fazer? Ah, tem alguma coisa ali que eu tenho que quebrar, ó Hum, saquei Tá, então do jeito não é subindo que eu vou chegar lá, né Então acho que eu tenho que arremessar umas grenades aqui assim, ó Tup Ô, cacete Deixa eu dar tiro com a .50, vai Beleza Isso aqui é uma parada que eu ainda não tinha trombado um objetivo assim Eu pensei que fosse algum sobrevivente Eu acho que isso aqui foi mais besteira de fazer, na real Ah, que mentira, hein, mano Não errei esse golpe, não, brother Ai, que sacolha Nossa, tem uma horda ali, hein, mano Não tem nenhum item por aqui Acho que tem um snowmobile aqui, ó Não é? Eu posso pegar ele? Posso, beleza Uma motoneve Vambora, jovem Só atrapalhando zombi Sai da frente Para de tirar em mim, gostei Ai, ai Passei por um blueprint ali do meu lado Aliás, passei por dois blueprints aqui do meu lado, mano Aliás, passei pelo objetivo também Opa, aqui, achei Beleza Peraí, estou usando o carrinho É boa, motoneve É boa, é resistente, mano A falta é que ela me deixa muito exposto, mano É boa Viro aqui As raioas eles mantiveram no último jogo Mano, ele está bem parecido com o último jogo, né Mas Não tem obscuras aqui Eles devem ter saído correndo Mas para onde? Armas trancadas aqui Por causa do Que é para ex-esqueleto Quando entrar E ver o que está acontecendo Quartel dos bande... Dos bombeiros Eu tive mais uns pontos de habilidade Usar a me curar, mano Eu vou me curar E torcer para achar mais um item perdido por aqui Opa, isso é importante Isso é importante Terror furador Não deve ser difícil Computador mais alguma coisa ali Que eu não vi o que é Então eu vou pegar esse laptop Ah, não O computador que eu preciso, né Computador E o que que era? Rapaz, eu acabei de pegar um negócio Eu não vi Ué Ah, era de longo alcance, né Computador mais arma Ah, eu acho que dá para eu fazer o seguinte Dá para eu pegar ele aqui Cadê ele? Combo Ô, cacete Espera aí Combo Com aquela mini metralhadora ali Beleza Temos o terror furador agora É uma arma nova, né A arma nova é sempre bem-vinda E cadê o meu machado elétrico? Ele é muito forte Esse machado que eu peguei do Papai Noel E o meu objetivo é de andar de baixo Então agora por via das dúvidas Eu tenho uma arma boa Eu só estou com um pouco explosivo Vou manter o... Ah, aqui, ó Tem um exo Tem um exo aqui, ó Vamos ver o que tem na caixa Eita, porra Tá, passa limpa Mas eu não vou achar nenhuma exo arma aqui Tinha umas lá fora, né Mas eu não... Ai, ai! Recém-transformado, cacete Eu quero uma exo arma Nossa Empalmada na luz Eita, por que isso está tão metalizado? Beleza Investigue o quartel dos bombeiros Já matamos os zumbis O obscuro e larga as coisas em todo lugar A cartografia é minha terceira Oografia favorita Como uma mosca e uma teia Ok Não, filho Por que soltou o machado? Olha, isso dá uma raiva, mano Você quer abrir uma caixa Tudo você tem que... Você acaba pegando um item Beleza Beleza Deixa mais pistas de onde tem que ir agora Quatro postos de vigilância Prefeitura Apartamento da drogaria Quartel dos bombeiros E ferro velho Eu tenho que chegar ao ferro velho E é que seja essa coisa Ela realmente odeia o Obscures Tá, então o Obscures Aprendimento está caixando alguma criatura, né Vai acabar a minha exo armadura Beleza Já é Vambora Eu consigo subir aqui? Não Como é que eu vou embora desse lugar? Gente Estou preso Aqui Tem uma portinha aqui Beleza Vamos por aqui Ih, vambora Eu tenho Eu estou no Objetivo Perseguindo a Obscures E o Objetivo é ali Tá Deixa eu só conferir uma coisa Eu queria ver se tipo Se a exo armadura Depois de uma vez que eu pego ela Como normalmente eu pego ela avançando Eu nunca Volto E dou uma olhada Se ela volta a spawnar Não, ela some Isso é triste, né, mano? A gente precisa dar um jeito Oh, essa massa aqui é maneira, hein Já é Vambora Uma roupa aqui não está muito bonita, não Quer dizer, ela está bonita Mas eu cansei já de usar a roupa do Shush Fighter, né Vambora Vamos, vamos, vamos Vai, vai, vai Vai, filho, vai Vambora Tem evento rolando por aqui Mas eu vou dar uma cagada Para esse evento no momento Eu vou focar na nossa missão Ela é aqui no finalzinho da rua Só que tem duas Blueprints aqui, né, mano? Vamos pegar essas Blueprints, vai Vamos deixar elas passarem, não Cancei, cacete Cacete Tá difícil, mano Esse jogo está maneiro Porque eles deram uma valorizada Na dificuldade dele também Isso eu acho bem bacana, mano Beleza, está no andar de cima Eu estou aqui no andar de baixo Não, idiota Eu vi a hora que eu passei pelo negócio Que talvez tivesse no andar de cima Eu pensei em subir, mano Vamos lá É bom que vai ter item pra cacete Esse aqui, ó Toda hora tem um desse aqui Um latão, uma escadinha E você vai para o terraço Não que resolva muito, mas Sete Nossa, pra ser transformados São muito chatinhos, né Peraí que aqui é tudo close quarters, mano Ah, mas Ué, não estou entendendo Estou entendendo, velho Estou entendendo Preciso dar um jeito de achar aquela bagaça ali, velho Parece que tem uma entrada aqui atrás Na impressão minha Não, obviamente tem Peraí Hum, garoto Já entendi esse esquema aqui Como está fora do enquadramento Cacete Peguei? Ué Aí, beleza Não entendi o sentido disso Mas ok Ah, eu tenho que achar o cartão, né, mano Ah, caceta Peraí que não falou nada, né De ter nada aqui Pegar minha última compra Roubar esse bagel Roubar esse remédio pra gripe Me ajuda, por favor Eu estou tentando, moça Mas como é que eu vou fazer Se eu não acho a porra do cartão que eu preciso? Deve ser por algum... Pode ser por aqui Pode ser no andar de baixo Pode ser em qualquer lugar esse cartão Não é, não vai ser o momento de... Este não é o momento de abrir essa sala aqui ainda não Até poderia, acho que eu consegui achar esse negócio Mas eu vou só ir embora mesmo Vou avançar Alguém me ajuda Ai, já perdi muito tempo com isso aqui, mano Ah, minha motoneta Sai todo mundo daqui Sai Vambora Vai na motoneta Ah, é bacana pra matar, né O objetivo é aqui no chupi Eita porra Mas que é isso, filho Vou colocar o Thor Abrimos Vamos, vamos, vamos Vai, 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 vai E aí, Paula Pedro, vamos lá Como é que eu tô de equipamento de longa distância? Eu tô com um rifle, tô com uma besta, tô com uma pistola Beleza, tô com essa arma aí Finalmente o jogo me liberou a agachar Ele falou antes que era só furtivo Eu não sabia agachar ainda Eita porra Vou pegar esse aqui Pegar esse kit Primeiros socorros E esse aqui Caraca, essa arma é muito boa, mano Nossa, essa arma é muito, muito, muito boa Ela é one hit, one kill nos caras Me dá cobertura Acertei Bang E aí? Ah, invada o ferro velho, eu ainda nem entrei Essa aqui foi só a primeira portinha É bom que o meu martelo dá choque A minha arma dá carga Os caras mesmo que eu defesa Eles não tem chance nenhuma Acabou também, rapaz Por aqui O fora é só de enfrentar a cara porradeira É de tiro assim Que a gente acaba levando muito dano, né velho Tô juntando ponto de skill E tô focando em começar a tentar reduzir dano de arma Porque, nossa, a gente apanha demais, velho Tanto o jogo sabe que tá forte as armas Contra humanos, assim, né A gente toma muito dano Que toda hora você descola um magic kit em algum lugar Uma comida e coisa Afirmativo, estaremos lá Certo, anda logo Foram atacados por um grupo armado ontem Mataram dois dos seus homens Um homem e uma mulher Oficiais há 10 anos e amigos Sei onde vou atacar vocês Eu sei quantos vão e o nome do líder Sei onde escondem a comida Com essa informação Dava pra evitar um monte de mortes O que você quer? 30 minutos, não oficial Que porra você tá fazendo, Vic? Comandante Encontrei esse civil bisbilhotando um dos nossos computadores Darcy Coloquem ele sob custódia Deem algo pra comer e um banho Sim, senhora Senhor Itachu pode fazer suas perguntas Tenente, ela vem conosco No que você tá se metendo, Vic? Senhor West É uma vergonha que você não esteja sendo tão útil quanto sua amiga Tem um jeito nenhum Que merda Eita Vambora Vambora Vamos sentar e conversar sobre isso, tá? Que merda Amigão Ah, que absurdo, hein, mano O cara não sente dor Mano, já é o segundo boss que eu enfrento, que eu tenho alguma arma muito boa Só explode, filhão E... E... Tá... Tá acontecendo rápido Bom, foi Viu? Sem muito trabalho Ah, eu devia ter tirado foto, olha que vacilo Acha que vai conseguir me passar pra trás ficando amiga desses malucos Cadê? A pala tá aqui A pala é correria, gostei da pala Ah, Vick é cuzona Que menina cuzona, né, velho? Pô, no começo do jogo ela tem que me encher o saco, mano Aqueles cretinos levaram o Darcy Você viu pra que lado eles foram? Westridge, eu acho Você vai atrás deles, né? Vai salvar o Darcy? Ah... Provavelmente, mas não de propósito Beleza É... Eu vou ver se eu descubro aonde eles iam Vai Eu te... Ei Eu... Eu realmente preciso da sua ajuda Ué, mas você não tá falando Beleza É... Eu vou ver se eu descubro aonde eles iam Vai Eu te ligo quando souber de alguma coisa Mano, você precisava falar comigo Foi isso, filha? Oh, meu Deus Bom, vambora É por ali o meu objetivo Deixa eu dar uma olhadinha da... Da... Aquela explorada, né, queridos? Ó, tem kit médico Mas mais importante tem telefone de celular Essa bagaça dá experiência pra caramba, vai Vale a pena ir pegando sempre Vambora Não vou... Não vou gastar nas pontas ainda não Pra correr só Já tô de saco cheio desse clubinho de notícias amador Eu tenho que me concentrar no que tá acontecendo aqui Tá, deixa eu só ter uma noção mais ou menos de objetivo Porque nada tá muito claro Eita, é meio longe, mano Eu não vi se eu passei por algum carro, mas eu tô... Tô numa situação meio complicada aqui Porque energia pra correr tudo isso aqui eu não tenho não Ah, esse carro dá pra entrar, velho, vambora Tá, tá pra cacete Entra no carro, amigão Vamo aí Vai, Frank Vambora Olha o acúmulo de zumbi nessa bagaça, mano Muito louco Esqueci de ligar a câmera, desculpa aqui Honestamente, eu acho que é algum tipo de monstro zumbi horrível Monstro? É sério isso? É Acho que foi a coisa que atacou o choque Eu tô indo pra West Ridge pra rastrear Falo com você depois Espera, Frank Me diz Alô, Paula Frank O OBSCOOBSCURES montou uma armadilha na represa Vamo pegar ele lá Sério? Bom, eu vou ter que ver essa merda Até mais Espera, Frank Me diz O Frank desliga na cara de todo mundo Que grosso do caralho Bom Ah Eu errei o caminho, né? Errei Quanto de hit a gente vai pegar aqui, ó 200 200 200 Show 200 zumbis mortos Agora eu tô certo, né? Deixa eu só confirmar Tô no meio da rodovia ali Dóra atropelar zumbis, gente 20% Estamos chegando Porque eu não tô com muita arma, né? E eu vou enfrentar obscuri Os obscuri são humanos Humanos A gente tem que enfrentar na base da bala É o problema aqui, amigos Eita Mano, eu não entendi o que rolou É engraçado, né? Se você quer pegar um protagonista de um jogo muito forte Tanto que você, tipo, sei lá, o Kratos Pra matar o Kratos é simples Dar do tranquilizante, vamos aí Sim, então, por favor, vamos lá Mas que porra é essa? O que vocês querem aqui? O que? O que você tá fazendo aqui, garoto? Mas que porra você tá falando? O que eu tô fazendo aqui? Esses porcos me drogaram e me arrastaram até aqui Você é fotógrafo? Sou, trabalho na National Geographic. Me mandaram aqui para fotografar os vermes da região. Mas olha só, encontrei vocês. Ótimo. Dois. Sem comida, mas já mandaram duas merdas de repórteres. Opa, espera aí. A Vicky esteve aqui? Ela está com você? Na verdade, não. Eu sou meio que o professor dela. Então foi você quem ensinou ela? Teoricamente, sim. Escuta, somos só pessoas boas e honestas. Antes disso, eu era fazendeiro. Digo, tem encanador, leiloeiro, açougueiro. Agora somos soldados. Frank, o mundo não é o mesmo. Você quer ficar em Willamette? Quer tirar suas fotos? Vai ter que ser um soldado também. Meu soldado. Acho que ele está com uma deus. Tem avisos que são brilho. Tem que ser trago. Tem muito louco. Vai ter vindo deus. Tem que ser o que é deus. Tem que ser o que é deus. Tem que ser deus. Tem que ser doentes. Só que eu vou precisar de um favor em troca. Como sempre. Tenho que entrar naquela represa. Espera, me escuta. Eles estão armando alguma coisa e eu tenho que descobrir o que é. Bem, Frank, só quem sabe como se meter naquela represa é a minha engenheira, a Hammond. Ela estava liderando aquele ataque. Aquele que a sua amiguinha entregou a gente. Escuta, eu sou a sua melhor opção, tá bom? Deixa eu ir lá e dá um jeito nisso. O que fazer? Beleza, deixo sim. Deixo sim. Mas ei, não cague a porra toda, West. Você é um dos meus agora. Dá os detalhes pra ele. Temos aí o famoso babaca, né? Vambora. Frank, Key, vamos conversar. Bora, querido. Tá bom. Qual é a história? Hammond levou alguns soldados para o Willamette Jr. High. O Obscuris encurralou todos lá. Os tiros não começaram, mas logo isso vai mudar. Eu não entendo. Por que vocês estão cutucando justo aquela onça? Não tem outros suprimentos que poderiam roubar? Tom quer mandar uma mensagem. Isso que eu entendi. Olha, Hammond é foda, mas não vai aguentar muito tempo. Melhor ir lá logo ou o Tom vai tacar a pedra em você também, sacou? Certo. Junior High, estou a caminho. Certo. Junior High, estou a caminho. Beleza. Eu dei uma explorada enquanto a gente estava falando. Provavelmente dá pra juntar o trator e a cadeira de rodas, mas eu vou ter que ter algum projeto pra isso. Projeto esse que não está aparentando estar muito próximo daqui. A gente liberou uma região nova, creio eu, né? Sim. West Ridge. A gente tem um ponto pra limpar aqui, né? O abrigo de emergência. E aqui a gente tem que atrapalhar emboscado. Ok. Vou me mandar no abrigo de emergência antes. É sempre bacana a gente garantir um safe spot, né? Use o analisador de espectro pra encontrar veículos que podem ser pilotados. Então se eu abrir assim, analisador de espectro. Entendi. O pior é que esse pico aqui deve ter coisa pra caramba, mas eu acho que eu não vou explorar agora não, depois eu exploro em off. A gente perde muito tempo explorando e pouco tempo, né? Se divertindo. Então depois eu volto aqui com calma e a gente dá uma olhada e eu vejo o que mais outros colos pra gente avançar na nossa série. Esse aqui é considerado um safe point? É, né? Se pá. Deixa eu ver. Tudo são daí. Vamos ver. Então primeiro de tudo, vamos passar aqui no abrigo de emergência. É tranquilo limpar. Eu tô bem equipado. Ele passa. Nossa. Quebrei o portão, segurando. Tô tentando falar com você a hora. Ainda não tinha notícia do Darth. E se estiverem torturando ele por informações? Ele sabe. Ele sabe de alguma coisa? Ah, eu não sei com certeza. O áudio às vezes fica mega desequilibrado, né, mano? A música é mó alta. A gente trocando ideia da historinha e coisa. É bem insano isso. Esses brincos são fáceis de limpar. A gente tem que entrar, matar um zumbizinho. Sempre tem um... Aqueles zumbizinhos mais chatos também. Sempre tem por aqui. Ah, a espada de gelo. Eu não sei se eu... Eu não sei pra vocês no começo do vídeo. A espada. Olha essa espada, que maneira. Ela congela, mano, os zumbizinhos. Bang! Beleza. Ih, tá acabando a arma, hein? Cadê a espada de gelo? Vou usar ela até ela quebrar logo. Tem mais um pontinho pra gastar? Eu não vou. O que eu vou mesmo? Vai ser falar com a fornecedora de locais. Essa mina aqui é importante falar com ela. Tranquilo. A gente pode fazer um rolê. Porque ela vende os projetos, mano. O que você tá procurando? E o mapa de projetos me ajuda para cacete. Deixa eu ver se eu consigo trocar aqui na fornecedora de roupas de máscara. Ah, ela tem trajes. Olha que legal. De cozinheiro, de entregador de jornais e de trabalhador da construção. Eu quero esse aqui. Eu fico feliz em ajudar. Ó, ficou maneiro. Vambora. Beleza. Ah, sempre tem coisa pra pegar nesse negócio também. Mas não tem projeto. Então é nóis. O máximo que eu encontraria aqui ia ser um pouquinho de comida. E nada que eu tô precisando no momento. Essa briga aqui é bom, mano. Ele é fácil de chegar. Ele é seguro nas redondezas. Ele é bacana. Ainda bem que eu liberei ele logo. Agora eu posso ir embora. Só... Essa paradinha é muito boa pra matar grandes hordas de zumbi. Porque ela congela os zumbis. Ai, merda. Não fui eu, hein. Reações bizarras. Vambora, então. Pode tirar o marcador aqui. Tá aqui na esquerdinha aqui. É o... Atrapalhando a emboscada. Então vambora. Vou deixar os caras se fuderem, não. Vou ajudar eles. Porque a gente viu que é a Vicky que fudeu pros caras, né, velho. Vambora. Eita porra! O que foi isso? Os caras são pra me pegar também, cacete. Vamos aí, vai. Eu sei esbala da minha super arma. E os caras que vacilam? Pera aí. Basta. BAM! E aí, Raymond? Vamos! Temos que ajudar os outros. Vambora, filha. Você tem nome? Frank West. Foto jornalista. Ai, só podia ser. Agora anda logo. Galera, não gosta muito de jornalista, né, mano? Pô, a gente tá aqui se matando pra salvar todo mundo. Pessoal! Ô, merda. Frank, esses caras precisam de primeiros socorros. Você pode tirar o Obscures da nossa cola? Claro. Você brinca de enfermeira e eu brinco de Rambo. E depois que acabar, a gente troca. Que tal se eu ficar te devendo... Derrote os Obscures. Fica tranquila, filha. Eu vi que tem algum projeto por aqui, só que eu não tô achando. Mas cadê os Obscures, gente? Aê, 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 aê! Merda! Merda! Lá vem eles! Mais inimigos, às 12 horas. Ou sei lá o quê. Eles, autoriza ação pra usar de força. Se protejam! Merda! Não deixem eles, após o lado! Não deixem eles, após o lado! Não deixem eles, após o lado! Jesus! Caraca, velho! O maluco veio por uma só, se eu não tivesse curado ali, ele ia levar minha vida toda, mano. Ainda bem que eu sentei a bala no maluco bem pra cacete. Não deixe o botão curativo. Tá bom. Então, você sabe se virar. É, verdade. Eu cobri algumas guerras. É mesmo? Quais? O Tom disse que você pode me botar dentro da represa. Ah, Tom, sei. As chaves da cidade. Na lateral da represa tem uma porta de serviço. Por ali você entra. Como pegou as chaves da cidade? Antes que tudo fosse pro inferno, eu era engenheira-chefe da cidade. Memorizei a cidade quase todinha. Ah. E vai simplesmente me dar as chaves. Vou. Eu falei com a Vicky. Ela disse que você estava na área no primeiro surto. É. Eu estava sim. O que mais ela ponteu? Bem. Pularam mais coisas. Bom, falando nisso... Ah, ei! Pera aí! Atingiram o meu pessoal. Eles vão precisar de uma carona. É, desculpa. Eu queria poder. Tenho mais o que fazer. Ele é um cuzão mesmo. Porra, carona? Está de sacanagem, né, amiga? Tá. É o seguinte. Por aqui tem algum projeto, velho. Eu estou vendo que ele está por aqui no mapa. Mas não aparece para mim. O que é muito frustrante mesmo. Isso é um pouquinho frustrante, velho. Aqui não está aparecendo. Tipo, o projeto está por aqui, mas eu... Ah, é mais fácil... Será que na pistola de espectro eu consigo? Será que é isso? Ou ajuda a gente, ou sai daqui. Cave. Pera aí, amiga. Vai, filhão. Vamos cavar. Ah, eu preciso o quê? De uma pá, será? Alguma coisa do tipo? Eu não sei o que pode ser. O projeto oficialmente está aqui, mas eu não sei... Ah, é o Equa Exo. Tá, essa aqui é, com a Exo Armadura. Então eu preciso de uma Exo Armadura vir aqui. Putz, cara. Mas como é que eu vou buscar uma Exo Armadura assim? Esse cara não facilita também, né, mano? Deixa eu ver a nossa super câmera, se ela ajuda a gente. Não, não vai ajudar não. Caraca, mano. Tem um monte de coisa bizarra para aparecer aqui no negócio. Pô, aí. Não vou achar a Exo Armadura por aqui, não, hein? É uma pena, é uma pena, mas não faço ideia de onde pode ter uma dessa. Deixa eu ver aqui atrás do caminhão. Ah, não tem, não tem mesmo. Vamos embora. É, se eu achar depois, eu volto aqui, né? Sei lá, com mais paciência também, porque eu não... Um monte de coisa para fazer. Vamos só pegar esse carro aqui. O que é o Brack? Tá vivo ainda, cara? Oxi. É, eu fiquei meio preso. Você ouviu falar de São Picton, criador de gás que virou líder da resistência. A engenheira dele, Hammond, que estava me ajudando a entrar na empresa. O Skullis montou uma armadilha para o Monstro. Parece interessante. Vou ficar de olho nos canais de rádio. Ver o que aparece. Isso seria bem útil, Brass. Obrigado. Beleza. A gente tem que chegar no ponto... Hum, aqui. Então eu preciso passar por essa pista, virar de direita aqui. E põe. Mas eu vou ser muito boas, né? Meio nada a ver, mas muito legal. Brack, recebi análise de uma leitura. Este surto é imune à vacina. E Alson Brack? Caralho. Uma nova cepa. Uma cepa velha. Dos templos de Santa Cabeza. Então não seja mordido. Vou levar esse conselho muito a sério. Ah, tem uma vacina. Mas tem alguns vírus que sobrevivem a vacina. Não existe nenhum, mas tudo bem. Está por aqui. É aqui nosso alvo, hein, mano. Vamos ver que tipo de provas você está escondendo. Espera aí. Ih, sai do carro, sai do carro. Sai do carro, querido. Ele vai explodir, mano. Ok. Tem que abrir espaço para chegar no... Isso aqui é interessante, hein. Espera aí. Espera aí. Isso é bem interessante. Yeah, bitches. Vamos aí. Tá, agora eu tenho um LP. Acho que é bom sair. Beleza, matamos todos os soldados. Deixa eu agora matar os zumbis, porque senão eles vão encher o saco também. Bora. Por enquanto eu estou bem equipado, mano. Meu machado... Eita, isso aqui é bom, ó. Chave da hidrelétrica. Ei. Onde, queridão, que tem uma luz? Aqui. Perigo. E aí, Dessizinho? Como é que você está, querido? E aí, Dessizinho, como estão as coisas? Meio sobrecarregado, né? Você veio me resgatar? Você é mesmo o salvador de Willamette. Vocês inventaram essa conversa ou tem algum culto por aí que eu devia estar liderando? Ah, cara, não. O Obscuro está em pânico com o monstro. Acho que eles sabem de alguma coisa sobre o bicho. Algo que a gente não sabe. É, olha só. Eles são um grupo mercenário bem financiado. Enquanto você... Bom, você escreve para o blog da sua namorada. Deve ter alguma coisa útil por aqui. Nossa, destruiu uma luz. Acho que é uma sala de instruções. Pô, me desamarra. Não, não. Você recupera as suas forças. Deixa comigo. Ok. Fica aí, o bobão. Investiga e represa. Vamos embora. Meus estudos vão ligar o projetor aqui. Achei você. Beleza. Calder? O que é isso? Uma sigla? Projeto? Nome? Eu não sei de... Mas eles estão aterrorizados com isso. Matou os homens deles. E o que mais? Caralho, aposto que eles que criaram. Tipo, um laboratório secreto. Cadê meu caderno? É por aqui, ó. Peraí, o último é por aqui. Pistas em papel, ok. É bom que a gente vai virando as diquinhas ali do canto e a gente encontrou tudo que a gente tem que encontrar. Isso é um pedido de envio de preceso armaduras pra Willamette. Pra combate pesado. Esse monstro é rápido e forte demais pras armas comuns. E ele está se movendo pelo esgoto. Então eles o atraíram até aqui pra pegá-lo. Eu posso te mostrar o lugar. Me desamarra, rápido. A gente vai junto. Merda, foi aquilo. O monstro Frank. Vai, me tira logo daqui. Fica frio, Darcy. Você vai ficar bem aqui. Provavelmente. O quê? Ei! Não me deixa aqui, não. Qual é, cara? Mano, ferrou, velho. Ferrou. Eu vou ter que inventar um monstro. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Eu juro que eu não tenho mais nenhum item por aqui sobrando? Ah, eu não estou com arma, mano. Para de sacanagem, me tira daqui, vai. Fica aí, filho. Vai ser pior se você vier comigo. Acho que o monstro chegou, mano. Tá, tem química. Tem arma. Eu não tenho nenhum como pra fazer com nenhuma arma, né? Deixa eu ver com extintora. Aqui, aqui tem uma coisa. Aqui, ó. Relojo da Vicky. Cadê a arma ajudando o alcance? Eu não tenho combo nenhum com ela, né? Nem com essa guia, não. Ok. Ela era uma mulher de meia-idade. Parecia meio perfora, você sabe? Mas, quem aqui não está? Certo. O Joe disse que a reconheceu. Disse que era uma médica do centro de treinamento. Ela costumava vir à cidade para comprar biscoitos e outras coisas no horário de almoço. Nós íamos chamá-la, porque, afinal, uma médica seria bem útil, mas... Você disse que ela usou granadas de luz? É. Ela usou. E os zumbis caíram. Aí ela começou a mexer neles, coletar amostras ou alguma coisa assim. Eu olhei pro Joe, Joe olhou pra mim e a gente vazou dali rapidinho. Muito obrigada por me convidar. Eu agradeço muito. Gostaria de uma lata de espaguete com molho ou preferir feijão fradinho seco? Pega o que quiser. Bang. Mano, é sério. Matar esse Papai Novi foi a melhor coisa que já me aconteceu, mano. Essa machada é muito forte. Beleza da mãe, mano. Tem muito magic hit aqui. Então eu matei todos. Não preocupe muito em apanhar, porque eu ia reabastecer os magic hits aqui. Tem um computador ali. O computador, eu tinha alguma bagaça com ele. Não tinha? Ah, deixa eu ver que arma trocou. Esse cara já tá... Putz, eu lembro que eu tinha alguma coisa com o computador, só que eu não lembro exatamente qual arma que era. Deixa eu dar uma olhada no meu inventário. Aqui. Ah, era arma boa lá, mano. Eu preciso do computador e de qualquer arma. Beleza. Não, isso aqui... Pô, agora sim, mano. Ainda bem que eu consegui. Deixa eu dropar essa espada que tá zoada. Aí com ele, eu pego ele, abro aqui. Seleciono o computador nas armas de corpo. Boa, garoto. Terror furador é muito bom, velho. Nem sei que arma que eu perdi nisso aqui, mas vambora. Vou tacar a espada de gelo e vou finalizar com ela logo menos, porque eu vou precisar trocar de arma logo menos. Será que tem mais algum computador aqui pelo fundo, mano? Não dá-se um segundo. Uma segunda arma dessa tá feita, hein, velho. Porque eu vou achar sucata. Mano, eu não tô pegando sucata, mano. Isso é uma parada que a gente tá pegando pra quando eu desbloquear os próximos... Os próximos picos, né? Eu conseguir comprar os mapas. Ah, mentira do cacete! Esses caras são muito fáceis pra eu tá gastando essa arma com eles. A treta com o monstro tá rolando, né, velho? Eu só não sei aonde. Enquanto é a armadilha. Ai, caceta. Onde é que tá isso, mano? Beleza, pegamos ele, pegamos ele. É só o cinto na erra. Ah, não sei sair daqui, não. Por aqui dá. Só nem imagina o que vai ser esse monstro aí, mano. Ah, beleza. Agora estamos vendo algo interessante. Ok. Vamos olhar mais de perto. Mas que porra é essa? O que tem nesses containers? Merda. Tá bom. Aí. To tá, né? Ah, tá bom. Ah, cara, gente, tô morrendo muito, mano. Eu vou ter que manter o movimento, não vou poder ficar muito tempo parado. Tem bastante cientificura por aqui. Toma essa, babaca. Beleza, peguei esse pote bom aqui. Pô, ele não morre, velho. Eu tenho que dar um tiro de minigun na cabeça, e o meu adaptador não morre. Você não inspira muito a confiança. O que é isso aqui? O que é isso aqui? Desgancho de minigun na cabeça. Ai, desceu, vai descer, desceu. Vem, bora. Tá. Ficou uma ideia muito boa. Eu acho que o melhor jeito de dar dano nele é com esse bagulho aqui, mesmo. Cacete, não era esse que eu queria pegar, não. Mas tudo bem. Continua falando, grandalhão. Pega essa. Não, não, não. Ah, nada. Vamos lá. Mais forte que me aparenta. Eita, porra. 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 Ah, não deu ainda. Ah não! Peguei? Não, não peguei não, ele fugiu. Nãããão! Nããão! Peguei ele ali! Peguei agora! Ah! Não peguei, cacete! O jogo tá louco quando eu acertar uma fotinha dessa, eu não acerto mano! Encerramos o caso dois, vamos ver o resumo. Por falarem malucos, a Vick tá armando alguma coisa. Peguei ela vendendo sobreviventes em troca de uma explosiva com o comandante Obscures. Ela é mais maluca do que eu conheci. Mas não tão louca quanto esse fanático, o Tom Pickett. Ex-fazendeiro do Bled fascista. Somos melhores amigos aqui. Sua engenheira, Hammond, me deu uma chave pra reputação. Pra lá que Obscures atraiu essa... coisa. Ela parece legal. Somos melhores amigos aqui. Alcancei os Obscures bem na hora em que estavam despachando esse Calder. Seja lá onde foi possível. Agora eu vou atrás deles. Descobrir quem, que esse Calder. E porque eles querem se livrar disso. Olha aí, rapaz. Paparazzi, vai tirando. Vamos ver o que vai acontecer agora. Finalizamos mais uma etapa, mais um caso, né? Será que eles vivem em casos? Frank, eu estou ouvindo muita atividade no rádio do Obscures. Que conversa é essa de comboio? O Obscures pegou o monstro. Estão transportando ele de caminhão. Eu vou atrás. Vou conectar você ao canal de rádio deles. Deve ajudar na perseguição. Ah, e mais uma coisa. Eu acho que Calder deve ser o nome do monstro. Isso parece ser urgente, não um monstro. Eu vou investigar. Puxa. Puxa, Céu! Puxa, Céu! Pequete! Sai um doer! Vocês precisam sair dessa foda neste lugar! Segure-se! Solta! Arrega! Corre, Céu! Corre, Céu! Parece que tem alguém atacando o comboio. Você sabe dizer quem é? Eu não sei, talvez o pessoal do Tom. Bem corajosos para um bando de fazendeiros. Bom pessoal, já terminou por aqui mais esse vídeo Se você gostou, não esquece de avaliar Deixando seu joinha aí, que é muito importante Que não te custa nada E é o que incentiva a trazer mais e mais episódios Dessa série incrível Não sei quando é que vai ter mais Mas vai ter mais, que eu tô muito viciado Quero terminar esse jogo aqui no grau Espingar o tomate, uma boa arma Enfim, espero que tenham gostado Se você gostou, avalie e volte Porque vai ter muito mais Tamo junto, mano, até lá, valeu